Após a ameaça de greve dos cactos do Twitter, porque Juliette só apareceu no Instagram, Juliette deu uma palavrinha aos seus fãs. Não se desesperem, meus amores. Bom dia, meu acesso, meus amores. Galera, o documentário já saiu e eu vim aqui no Twitter, através do meu acesso, pra dizer que tudo isso é pra vocês. Eu realmente nunca estive sozinha. É assim que eu me sinto. Muito obrigada por me abraçarem. Vocês me trazem colo, luz e muita felicidade. Eu dou muita risada por aqui. Eu prometo que eu vou ser mais presente no Twitter, mas vocês arrumaram muito serviço pra mim. Eu tô muito feliz, muito, muito obrigada. Assistam o documentário e sintam-se bem pertinho de mim, porque é assim que eu sinto. Um cheiro.